E antes da gente prosseguir com esse vídeo, ele viu, não vou falar a fonte, a gente não dá o nome do santo. Ligaram ou não ligaram? Ligaram. O que aconteceu? Você vai dar a notícia. O Antártico Felipe Luiz assinou. Estava lá agora, em tempo real, assinando o contrato com o Flamengo. Está lá na Europa e a qualquer momento, essa semana ainda vem para o Brasil, o Flamengo deve anunciar a qualquer momento. Você está assinando, o Flamengo deve anunciar a qualquer momento. É importante, porque a gente está assustado com essas contusões, né? É, assustado e eu, sinceramente, não gostei muito do Renê ontem. Não? Não, não gostei do Renê ontem. Mas o Arão está sendo uma grata surpresa. O Arão está, o Pedrinho ontem... Pedrinho não é o nome dele, o sacante do Corinthians? É. Deu ontem... Ganhou todas em cima do Renê, cara. Realmente, o Felipe Luiz... Até teve a chance de um chute lá perigoso, né? Sim, sim. Vamos, galera, só apresentar para vocês aqui. Esse aqui é lá de Los Angeles, o Dario Iguchi. É Iguchi ou Higuchi? Higuchi. Higuchi. Ele é do nosso clube de membros, né? Ficou o nosso... Acabou se tornando nosso amigo. E queria agradecer aqui por esse grande amigo que ele se tornou. O Dario hoje, né? É um cara do clube de membros, você também pode se tornar. O clube de membros está aí na descrição para você participar. Em breve o Deco também vai ter o clube de membros dele. Vocês já conseguiram levar ele a mais de 100 mil. Agora as notícias do Flamengo aí. A gente apurou bastante coisa, né? O Deco, inclusive, vai passar para vocês a provável formação que ele acredita que de repente, quem sabe... O Jorge Jesus pensa nessa formação, né, Deco? Seria bom, né? Pois é, pensei no 4, 2, 3, 1, né? Deixa a galera ver o vídeo. Esse canal é um oferecimento loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas online. Business Promotora. Crédito consignado para servidores. Xbit. A mais perfeita exchange de criptomoedas. Rápido. Fácil. Seguro. Tivemos uma notícia boa, né? O acerto aí, né? A assinatura do Felipe Luiz. Mas temos uma notícia ruim, né? E eu gostaria de escutar aqui agora o nosso chefe do Departamento Médico do Flamengo, o Márcio Tanuri. Vocês vão escutar aqui agora. Tanuri, fala pra gente o que houve com o Vitinho. É cirúrgico, então? O atleta Vitinho sofreu um entorce no juiz esquerdo no jogo contra o Corinthians. E após o jogo foi feito um exame de imagem, uma ressonância magnética, onde foi diagnosticado uma lesão, um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e uma lesão no menisco medial, que o tratamento é cirúrgico através de artroscopia. Então ele deve estar sendo operado nessa semana. E assim que a gente tiver a data, a gente passa pra vocês. É, eu acho que pra esse ano ficou complicado, né? Agora só pra... Uns três, quatro meses parados aí. Vai complicar, tem que contratar agora mais um atacante, né, Paulo? Ferrou, cara. Ferrou. Vitinho não vinha bem, né? Mas não tem como... A gente precisaria, assim, ter mais uma opção. E agora ficou feio. Essa cirurgia do Vitinho vai ser complicado. Flamengo, a bruxa tá solta. E as informações do Flamengo não param, a gente tá aqui no Downtown. E a gente tá sempre apurando, né? Antes de entrar na sessão de cinema, que tem que desligar, a patroa manda desligar o telefone. A gente tem que continuar aqui fazendo o trabalho pra vocês. Lembrar vocês aí de se inscrever lá no canal Deco SRN. Muito importante, passou dos 106 mil, né? Rumo aos 200 já. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Também não deixe de acessar e se cadastrar, né? É só botar join no link que vai estar na descrição e no comentário fixado do nosso canal de transmissão no Telegram. Por quê? Eu compartilho os meus links. Se você não receber a notificação, você vai receber lá. O meu, do Deco, da Júlia, do Max. Tem uma galera que a gente compartilha. Zona Rubro Negro. Tem uma galera que a gente compartilha os links, né? Brabinho. Então, você que quer estar sempre antenado com tudo que a gente posta, fica ligado aí no nosso canal de transmissão. E também, né? Assine a S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado. Programas, televisões de todo mundo, jogos, séries. Inclusive, se você quiser utilizar o cupom PAPA, você tem 50%. Se você quiser dar uma moral para o Deco, você utiliza o cupom Deco. Então, você escolhe, né? Cada um aí combina. Se tiver dois amigos assistindo, um acessa lá, assina com o PAPA, outro com o Deco. Vamos embora. Vamos falar a informação que tem muita coisa para a gente passar para vocês. Eu já vou começar logo no início do vídeo, trazendo as nossas apurações. A gente conversou, né? Sobre, primeiramente, sobre Lucas Prato. A gente conversou com fontes ligadas ao Flamengo. E eu vou deixar o Deco falar. Deco, o que tem do Lucas Prato? Então, não tem nada, galera, em relação ao Lucas Prato, tá? Primeiramente, é só a galera... Já tinha sido desmentido, né? Lógico. Voltou a isso? O Lucas Prato já jogou a Libertadores pelo River Plate, né, cara? Chance zero do Flamengo trazer. O Flamengo tem direito a mais duas trocas. O Flamengo busca ainda inscrever dois jogadores, no caso o Felipe Luiz, e mais um atacante. Com certeza. Para a Libertadores. E tem até o dia 27, são poucos dias aí, né, para inscrever no Campeonato Brasileiro. Exato. E o que me passaram na diretoria do Flamengo é que o Flamengo está buscando, sim, esse nove. Tem que buscar. Não parou de buscar, não. Tem que buscar para mim ali. Porque machuca o Gabigol, imagina. Além do Gabigol, cara, agora a gente está com problemas de jogadores de lado de campo, né? Eu até buscaria mais um jogador de lado de campo também, tá, nação? Não dá para ficar só com o Lincoln, né? Não, não dá. Se machucar o Gabigol, por exemplo. É, como centroavante, também de lado de campo, né, cara? Eu falei no meu vídeo lá, não vejo o Vitinho como jogador para fazer aquela linha dos três. Eu vejo o Vitinho como um falso nove ali, fazendo substituto tanto do Gabigol quanto do Bruno Henrique. É assim que eu vejo. Tá, o berrinho não dá para contar. Tá, e aí? Você vai botar quem? Às vezes o Bruno Henrique fazendo aquela função. O Jorge Jesus já deixou bem claro que o Bruno Henrique é centroavante, né? Então, eu acho que precisamos também de um jogador de lado de campo. Agora, a gente não vai ter. O Jorge Jesus vai ter que quebrar a cabeça aí para montar o time. Eu fiz até um vídeo agora há pouco tempo, se a galera puder, com algumas escalações que eu acredito que o Jorge Jesus... Passa uma, depois as outras o pessoal vê lá. Então, cara, que eu acho que está mais próximo do Flamengo colocar em campo, deve ser com 4-2-3-1, tá? Com o Arão e o Cuejá na volância. Mais à frente, Bruno Henrique, o Diego e o Gerson e o centroavante, o Gabigol. Eu acredito que deva ser por aí que ele vai fazer a formação tática do Flamengo. É bom, é bom. Não vamos ter muita opção no banco, né? Vai ter o Berri, vai ter o Linho com o Lucas Silva, mas, pelo menos, o time titular é um time de respeito, né? E, continuando aqui sobre a situação do Prato, ele já jogou Libertadores, ele não é um jogador... Tivemos, inclusive, a negativa. Sim. Fonte de dentro do Flamengo passando pra gente que não foi sequer sondado agora, que não tem essa história de que estava adiantado com situações aí de salário de 2 milhões e meio de dólares ao ano, que dariam 670 mil reais, mais ou menos, por mês. Cara, o jogador, como a gente falou, já jogou Libertadores, não é jogador que vai resolver a situação do Flamengo, né? Mesmo que o Flamengo, ah, o Flamengo numa eventual eliminação não vai, vai passar pelo MLX, se Deus quiser. Não é favorito, não tem isso, como o próprio Diego falou, mas o Flamengo pegando aí, né, um adversário nas quartas de final, ele precisaria de um 9. Lógico. E aí tem essa outra opção que apareceu hoje, que é a do Henrique Dourado, né, que a gente vai falar aqui agora. Mas o Lucas Prato foi descartado por quem a gente falou, né, inclusive, o que se escuta, né, com fontes ligadas ao Flamengo, é da criação de fake news intencional. Mas a informação que tá rolando no WhatsApp, que você me mostrou ainda agora, é sobre que o Flamengo pensa em mudar, né, um pouco o seu esquema de treinamento lá, o acesso da imprensa ao treinamento e tal. Por que que isso não faz sentido, Déco? Porque a imprensa vai continuar, se tem vazamento, vai continuar tendo a informação estando no Ninho ou fora, tá? Não tem nada a ver porque a imprensa que tá no Ninho do Urubu, o cara não consegue fugir e ver por uma vidraça o treino. Não tem nada a ver, o acesso à imprensa não vai mudar, não tem... É de dentro pra fora, gente. Tá totalmente errada, né, por isso que eu tô falando, não dá pra confirmar essa nota e eu acho até que nem tem, né, sentido por causa disso. Porque você tá no Ninho do Urubu, tem sempre três profissionais ali, dois ou três profissionais tomando conta de quem tá ali trabalhando. Sim, com certeza. E até mesmo, eu tenho um exemplo que eu tava no outro dia no estacionamento, aí eu fui gravando andando e aí na direção do estacionamento dos jogadores aqui, eu não sabia que eu não podia ir andando pra aquela esquerda ali, e dava visão do campo. Quando eu tava chegando perto do local onde dava visão pro campo, começaram a me gritar, sai daí e tal, não sei o que, não pode, não sei o que. Então eles ficam controlando os lugares que dão, que tem visualização pro campo. Gente, aí não tem nada a ver, o profissional pode estar ali e alguém ligar, né, um profissional que está, né, com tudo, como é que fala, com aprovação, né, da própria diretoria, algum profissional que liga, né, automaticamente pro jornalista. Mas mesmo assim, mesmo assim, eles não tão acreditando muito nisso também não, tá? Então, é um exemplo. Aí a gente tem que pensar em outras... Algumas pessoas já foram demitidas, né, já houve uma troca generalizada de pessoas dentro do futebol do Flamengo, e eles acreditam que esse problema já foi resolvido, tá? Então, acho que essa informação tá meio desencontrada. Bem, Henrique Dourado, vou te fazer primeiro a pergunta. Vale a pena Henrique Dourado até o final do ano por empréstimo? Então, até o final do ano sim, Papa, com certeza. É, porque depois ele pode ser contratado lá, porque eles extrapolaram, né, o clube chinês que contratou ele. Extrapolou o número de estrangeiros. E aí eu te pergunto se até o final do ano o salário dele é alto, tá? Conversei com o Gustavo Oliveira agora, vou até falar sobre o patrocínio do Flamengo. O Gustavo Oliveira me falou que o problema é o salário alto do Henrique Dourado. A grande questão é a seguinte, o Flamengo tá com dificuldade de trazer um grande atacante, né, conforme você noticiou aí no seu canal. O Flamengo não quer um jogador mais ou menos pra essa função, quer um jogador estrela. Um jogador de nível que eu acho que o Flamengo tá no patamar disso tudo. Mas se for pra ficar sem... Exatamente. Como o Flamengo tá com dificuldade e carece de jogador pra ser reserva imediata ou ajudar na rotação do time do Flamengo, eu acho que o Henrique Dourado já conhece, o Nino Dorubu conhece, os jogadores conhecem como é que funciona o Flamengo. É um jogador que sabe bater pena, um jogador que tem presença diária, que talvez nesse sistema de jogo com dois atacantes funcione. Eu acho que seria uma boa, né, pra esses seis meses. Funcionaria talvez melhor com esses meias que nós temos agora, com esse sistema que nós temos? Sim, sim, com certeza. Faria mais gols de repente até do que no Fluminense. Com certeza, porque tem muita gente criando ali pra esses atacantes. Então, galera, tá vendo? Então, ó, o Deco viu aqui também, a gente apurou. A resposta foi não, também. Que não tem interesse agora, nesse momento, na contratação por empréstimo do Henrique Dourado. E uma das pessoas que eu conversei falou que o motivo é que ele demora ainda um mês e meio a dois meses pra estar pronto. E que aí ele estaria somente pronto em outubro. E aí você já estaria em semifinal de Libertadores e últimos jogos, na verdade os últimos 16 jogos do Brasileiro, 15, né. E pode acontecer do Flamengo ter contusão de Gabigol, alguma coisa, e aí você precisar na reta final do Dourado? Seria interessante? Sim. Mas eles estão achando um pouco arriscado pegar o cara só pra final do ano, né. Sim, sim. Porque teria que pagar o salário já de agora, né. Se assinar o empréstimo, teria que pagar o salário já de agora. Então, é uma situação que tá sendo avaliada, tá. Tá sendo avaliada, tá. Ele é no canal? Não. O atacante. Não, não. Atacante tá sendo... Estão procurando o atacante. E a situação do Henrique Dourado foi comentada lá dentro, tá. Não é uma possibilidade, não é uma coisa que é impossível não, tá. É uma coisa que é conversada, mas é isso que me passaram. Salário alto e esse problema que ele não vai estar 100% antes de outubro. Fica inviável com isso nesse momento. Então, mas vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. É um cara que é gente boa toda a vida. Ah, caramba. Sensacional, que tá ali, tem o maior carinho por todos ali no Flamengo. Se recupera no Flamengo, né. Sim. Então, vamos falar do patrocínio pra gente fechar. O Flamengo fechou um patrocínio master do basquete. Eu não posso falar o valor, mas é o dobro da Tim que segue, né, que é a antiga patrocinadora. E tem um detalhe interessante, Deco, que você talvez não goste muito. O patrocínio que foi fechado, né, o valor é bom. Inclusive, o banco BRB, né, que é o banco de Brasília. Eu fiquei preocupado porque o nosso patrocínio master do futebol é o BS2. Cria um certo, né, BRB, BS2. Eu acho que cria um certo, uma... Um conflito, né. Eles entenderam que não e que o BS2 tem um contrato exclusividade com o futebol. E que o BRB é, por enquanto, com o basquete. E que nada influencia que o Flamengo vai continuar vendendo variáveis, né, aquela questão de variáveis com o BS2 e com o BRB não tem isso. É só patrocínio master, mas não tem negócio de variável. E que nada influencia. Então, patrocínio de um ano com a possibilidade de renovar por mais um, né, vem aí esse patrocínio forte e abertura, inclusive, pra outras modalidades. Sendo que o Flamengo já está encabeçando o futebol feminino. Já pro BRB se fala num valor aí de um quinto do basquete, que mesmo assim é um valor alto. Dá pra futebol feminino, que vocês sabem que é uma outra realidade, mas que vai ajudar muito as meninas, né. Não, o Flamengo precisa. Até tá falando com o Max, do Domínio Rubro Negro, ele fala que, infelizmente, o Flamengo tá ficando muito atrás dos times de ponta, né. Mas vai melhorar. Tá subindo São Paulo, subindo Palmeiras, enfim. Então, cara, com essa notícia aí vai ser ótima. A notícia, boa ou ruim, boa pra quem mora em Brasília, ruim pra você que gosta de ir nos jogos de basquete aqui, é que grande parte dos jogos de basquete do Flamengo vão ser agora em Brasília. Puta, meu, não sabia disso não. É, o patrocinador quer transformar Brasília na capital nacional do basquete. E aí pediu que os jogos do Flamengo, em sua grande parte, fossem realizados no estado, na capital, né, em Brasília. E aí eu vou procurar saber com eles certinho, pra ver se amanhã a gente fala, a gente passa a informação de quantos jogos, pelo menos, vão ter que ter, né. Pra gente saber, né, pelo menos, se for menos da metade, beleza, tranquilo. Mas eu acho que é importante manter os jogos aqui também, né. Não, tem que ter, cara, lógico. Tem que ter. Galera, então é isso, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá também no Deco.srn. A gente sempre trazendo aí as notícias pra vocês. Amanhã cedinho eu tô viajando com ele, a gente vai pra Guayaquil, né. Torça por nós, torça pelo Flamengo, pra gente voltar com esses três pontos. É muito importante com essa vitória, com essa, encaminhando essa classificação, né. Vamos que vamos. Não deixa aí também, né, de entrar no nosso canal de transmissão no Telegram. Link no comentário fixado e também na descrição. Lembrando que você tem o desconto de 5% nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, utilizando o cupom PAPA. Galera, muito obrigado. Saudações, Rubro-Negras. Isso aqui é Urubu. Isso aqui é Flamengo. Valeu.